Seja bem-vindo, o Empresários de Sucesso TV está no ar. Eu converso com Maria Eugênia Cata Preta, ela é sócia fundadora da Cata Preta e Salomão Advogados. Maria Eugênia, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui. Conta pra gente como é que você começou nessa área, o começo da sua história e também a história do escritório. Bom, o comércio internacional sempre me fascinou. Foi uma área que já, antes de ingressar na faculdade, já me atraía. Eu iniciei os meus estudos por relações internacionais. Durante a faculdade já me inseri no mercado profissional e comecei a ter contatos com pessoas e com empresas e identificar várias lacunas e necessidades que não eram atendidas no mercado. Aos poucos eu verifiquei que no segmento aduaneiro, de importação e exportação, havia necessidade de um tipo de consultoria, assessoria mais presencial, mais integrada com os negócios de cada empresa. Conforme eu fui evoluindo na carreira, eu acabei me deparando também com questões jurídicas mais específicas da área aduaneira e aí começou a nascer o projeto do escritório. Ao longo da minha caminhada profissional, eu conheci os meus sócios e em 2010 esse projeto tomou corpo e se tornou realidade. O escritório se iniciou com uma abordagem bastante distinta, inédita, para o formato de escritórios tradicionais, abandonando um pouco essa linguagem tradicional jurídica e trazendo uma linguagem mais simplificada de empresas e comércio internacional mesmo. E ao longo desses quase 11 anos, nós nos deparamos com casos muito complexos, casos diferentes e que nos colocaram cada vez mais dentro do segmento de comércio internacional como uma especialidade única do escritório. Bom, então basicamente vocês atendem empresas que trabalham com comércio exterior. Exatamente, esse é o nosso único foco. E quais são as principais dificuldades que essas empresas atuam no comércio exterior? Olha, no comércio internacional, tudo é diferente do mercado interno. Apesar de você estar trabalhando com empresas, quando você tem a interferência de órgãos públicos, de entidades públicas no teu dia a dia, as fiscalizações são mais frequentes, elas são mais detalhadas. Isso faz com que o conduzir das atividades tenha que ser mais atento pelos empresários. É muito comum a gente encontrar problemas já desde a concepção do negócio, quando você vai escolher o seu sócio, quando você vai delimitar como que vai funcionar a sua empresa, o segmento que você vai atuar. Já nesse nascedor da empresa, a gente encontra problemas bem característicos. A Receita Federal, por exemplo, ela se preocupa muito em saber de onde vem o dinheiro que você aplica no seu negócio, como que você trabalha as suas operações de compra e venda, seja no Brasil, seja no exterior, para poder rastrear se há alguma ilegalidade. Como você negocia com o teu fornecedor, como você negocia com o teu cliente no exterior também faz diferença. O que a gente encontra muito, muito no dia a dia do escritório são problemas com classificação fiscal de mercadorias, problemas com contratos, com meios de pagamento. Às vezes o cliente é um excelente negociador de preços, só que quando ele se depara com a Receita Federal numa operação de importação, por exemplo, a Receita acha que o preço dele está muito barato e acha que ele está omitindo alguma informação. Então, você conhecer como funciona esse caminho, como as pessoas têm que transitar pelo comércio internacional, facilita bastante, porque é realmente um caminho mais sensível do que trabalhar no comércio normal no Brasil. As penalidades também são muito críticas nesse setor. Qualquer erro pode gerar penalidades não só de multas, mas às vezes você tem até o cancelamento do CNPJ da empresa e ela para de funcionar. Então, é importante analisar os pontos estruturais e os pontos operacionais, conhecer muito o seu mercado e o seu concorrente. E quais as dicas que você dá para quem quer atuar ou já atua no comércio internacional, mas quer melhorar? Bom, aqui no escritório nós temos três palavras de ordem. Reestruturação, para quem está começando, no caso, reestruturação, flexibilidade e autoconhecimento. Não existe forma de entrar no comércio internacional se você não tiver uma estrutura voltada para o comércio internacional. Então, desde a constituição da sociedade, como você identifica o seu mercado. E você tem que ser flexível para, ao longo da sua caminhada no comércio, também se permitir mudar. E isso só vem com autoconhecimento. Por isso que a gente entende que são três pilares. E para poder assessorar os clientes nesse sentido, a gente trabalha muito com TI associada aos conhecimentos de consultoria e assessoria em jurídico aduaneira. Um ponto muito importante que eu gosto bastante de bater e está presente no meu discurso com os clientes, e que é uma dica que fica, é abandonar os mitos do comércio internacional e do comércio brasileiro, de modo geral, para as empresas. Deixar de acreditar, por exemplo, que se você questionar uma posição da Receita Federal, se você questionar uma posição que é colocada para você por uma autoridade pública, você vai ser perseguido no teu negócio. Isso não é verdade. O que nós identificamos são muitas empresas que têm receio de tomarem atitudes mais dinâmicas, mais arriscadas, de aceitarem um pouco de risco no seu negócio, porque elas têm medo de serem perseguidas pelas autoridades. E, na prática, o que a gente observa é que, muitas vezes, o concorrente dessa pessoa, dessa empresa, já tomou essas atitudes, já internalizou o risco, e aí começa a incomodá-lo. E o cliente olha e fala, nossa, não consigo competir. Por quê? Porque, justamente, não tem o apetite aí para o risco. No comércio internacional, se você não aceitar risco, você não pode nem estar ali, porque você já começa com o câmbio, não tem nem como. O dólar já vai determinar como você trabalha, e você necessariamente vai ser exposto às autoridades, e há uma fiscalização contínua. E conta para a gente quais são as expectativas de crescimento do escritório. Olha, como eu mencionei, a gente investe bastante em tecnologia aqui no escritório, nós trabalhamos muito nas assessorias que nós fornecemos para as empresas, com análise de bancos de dados, bancos de dados oficiais brasileiros e estrangeiros. Então, para fazer o cruzamento de informações e ter uma visão mais crítica dos negócios, é preciso não só uma análise humana, porque o volume de informações com os quais a gente trabalha é muito grande. Hoje em dia, a gente tem investido cada vez mais em robôs, em automação da análise de informação, para que o nosso capital humano, que são profissionais que saíram tanto do setor público como do setor privado, possam ter o tempo e a dedicação para o cliente, que eles possam se dedicar a analisar cada caso e fornecer as soluções específicas que cada cliente necessita. Além disso, a gente investe muito em capital humano, sempre desenvolvendo os novos profissionais para que eles tenham a melhor formação e o melhor preparo, além de toda a experiência profissional que eles já trazem na bagagem. Nosso foco daqui para frente no escritório, cada vez mais, é um foco preventivo. E esse investimento em capital humano e tecnologia nos permite isso, para que os clientes possam receber uma solução customizada para as questões, para os problemas que ele nos apresenta e para que ele possa prever coisas, prever reações no mercado e possa reagir de forma mais adequada. Se a gente trabalhar cada vez mais com prevenção, com certeza os nossos clientes vão ter um caminho mais suave no comércio internacional. Maria Eugênia, muito obrigada pela sua participação e pela sua entrevista aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei com Maria Eugênia Cata Preta, ela é sócia fundadora da Cata Preta e Salomão Advogados. Empresário de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti